Fala pessoal, eu sou o Pedro, bom dia Vamos aqui juntos reagir ao primeiro trailer de Adão Negro Lado do Randy The Rock Johnson O trailer parece estar maneiro The Rock criou um hype E vamos ver se o hype valeu a pena Um, dois, três e ca-chau Na visíla É uma brilho, cara Seria do The Rock Mable Oh, James Boyd Aí, eu fui sobrado Amém O meu filho sacrificou sua vida para me salvar Oh, meu irmão É isso aí, filho? Olha aí Agora, eu se sento antes de ninguém Que bom, cara Onde é o rock que foi? Que bom Ah, senhor, desculpa Que bom Muito legal, cara Muito legal, legal, gostei Ah, rapaz, que foda, mano Que maneiro Caraca, que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Tem mais? Não, acabou Mano, que trailer maneiro, cara Que trailer maneiro The Rock The Rock Johnson Cara, muito maneiro Muito maneiro Pô, gostei O filme Stretch Eu vou ver aqui Dia 20 de outubro Três dias antes do meu aniversário nos cinemas É óbvio que eu vou assistir E maluco Gostei E você? Comenta sua opinião aqui nos comentários Mas foi isso E eu te vejo na próxima Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau